Falamos sobre catarata e o nosso alerta agora é sobre glaucoma, uma doença caracterizada pelo aumento da pressão ocular e que pode causar a cegueira. Fique atento. Muita gente já ouviu falar dessa doença, que atinge cerca de 2% da população mundial e se reflete no aumento acima da média da pressão ocular. O glaucoma é uma doença do nervo óptico, uma doença crônica, progressiva, caracterizada por uma ausência quase completa de sintomas, daí a dificuldade do diagnóstico da nossa população. E como sendo uma doença crônica e atingindo o nervo óptico, ela pode levar a cegueira se o diagnóstico não for feito a tempo. A primeira coisa que acontece na visão do paciente com glaucoma é a redução do campo visual. Quando a gente olha de frente, como eu estou olhando para você, eu também estou percebendo a minha lateral. Então essa visão lateral, ela é de mais ou menos 110, 120 graus. No paciente com glaucoma, essa visão lateral, ela vai se reduzindo. O tipo de glaucoma mais comum é o crônico, que acomete principalmente pessoas acima dos 40 anos. Nós orientamos a população que acima da cidade, ela compareça ao consultório do oftalmologista anualmente, é exatamente para fazer esse exame preventivo. E uma vez que tenha alguma suspeita clínica, esse diagnóstico seja feito o mais precoce possível. E foi numa dessas consultas de rotina que seu José Fontes descobriu esse problema. Foi fazer um exame normal de mudança de óculos. Então a médica, a doutora Ana Helena, que é a minha médica, fez um exame de fundo de olho. E descobriu que eu estava com uma pressão intraocular muito alta, 38. E mandou fazer uma campimetria e constatou que realmente eu estava com uma glaucoma e com comprometimento do nervo óptico, mais de 50% dos olhos. Doutora Ana Helena alerta para outro tipo de glaucoma menos comum, mas que também merece atenção. O glaucoma congênito atinge 1 em cada 10 mil nascimentos, mais ou menos. Porém, ele tem uma agressividade importante. Ele é um glaucoma que normalmente o paciente, assim que nasce, ele já apresenta a doença. Quer dizer, existe uma falha no desenvolvimento do olho, tá certo? E essa falha no desenvolvimento fez com que essa pressão se elevasse de uma forma bem rápida. Então, assim, o tratamento do glaucoma congênito, diferente do glaucoma do adulto, que eu disse para você que ele é clínico inicialmente, no glaucoma congênito ele é 100% cirúrgico.